Música A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba, no norte do estado do Piauí, constatou que as festas do final de ano de 2021 e o início do ano de 2022 registrou o aumento de infrações que foram atuadas pela PRF. Essas infrações vão desde registros leves até situações mais graves. Em períodos festivos, nos quais a gente sabe que a população aumenta bastante aqui na nossa Parnaíba, nós recebemos efetivo de fora. Nós temos mais fiscalização ainda, certo? E é o que estamos prevendo, esse Carnaval de 2022 não vai ser diferente. Esperamos um movimento grande também, né? Em nossas praias, em nossos BRs, e estaremos pronto para atender a população, e para autuar, e para atender e identificar esse crime, se for preciso. Testes de alcoolemia, fiscalizações, barreiras de testagem, fazem parte dos mecanismos usados pela PRF para tentar coibir e constatar possíveis infrações. Estamos continuando com as ações, né? O uso de atilômetro sempre que necessário, popularmente chamado como bafômetro também. Temos utilizado rotineiramente, certo? Em situações de suspeita de gestão de bebida alcoólica ao volante. Tivemos muito movimento em dezembro, dezembro e janeiro. Bastante movimento, mais do que o que esperávamos. Muitas infrações, muito crime de trânsito, incluindo alcoolemia, bastante. Muitos recolhimentos de veículos atrasados. Embora tenhamos tido poucos acidentes, menos acidentes gravíssimos, né? Isso é o que isso sinaliza que a fiscalização está valendo, está sentindo efeito desejado. E como já estamos no mês de carnaval, e o litoral do Piauí é sempre destino de muitos turistas, nesta época do ano, a PRF já prepara ações e estrutura para enfrentar esse aumento do fluxo de veículos aqui na região norte. A PRF nunca para, né? Nós funcionamos o nosso posto de fiscalização sete dias por semana, 24 horas por dia. Todos os dias a semana, 24 horas por dia. Então, assim, está fora de período de férias, ainda assim, continuamos a nossa fiscalização. Música 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 Música